São três horas e mais um minuto, uma ótima tarde pra você. A gente começa mais um programa Linha de Frente aqui pela capital. Eu sou a Ana Paula, hoje é sábado, hoje é dia 6 de abril. E aqui pelos bairros, aqui pela redondeza do paraíso, o mundo tá desabando, né? Já choveu até umas horas, mas não tem problema. E comigo aqui ao meu lado, ele, meu companheiro hoje, o aniversariante do dia. Fábio Batista, tudo bom, Fabinho? Olá, minha querida Ana Paula, queridos amigos e ouvintes, muito boa tarde. O programa de hoje está imperdível. Com certeza. Trabalhando com a gente, ele, o competente, André Barros. Tudo bom, André? Então tá bom. E o nosso Linha de Frente agora tá com mudanças, tá com muita coisa nova e principalmente muita coisa bem bacana pra você. A gente tem daqui a pouquinho as notícias do mundo do empreendedorismo, porque o Linha de Frente é um oferecimento da APEC, a Associação... Oi, Fábio, fala. Você que gosta de falar da APEC? É a Associação Paulista dos Empreendedores do Circuito de Compras. Exatamente. E o apoio cultural da Ibraxina. Instituto Sociocultural Ibraxina, que promove diversas ações importantes para o desenvolvimento das pessoas. Já, já. Com certeza. A gente vai receber hoje ele, o doutor Thomas Lau, que é o presidente da Ibraxina, do Instituto Social Cultural Brasil-China. Boa tarde, Thomas. Tudo bem? Tudo bem, Ana Paula. Tudo jóia? Tudo jóia. Daqui a pouco a gente vai bater aquele super papo. Temos uma entrevista também muito legal com ele, o senhor Ademir Antônio de Moraes, que é o presidente da APEC. Tudo bom, seu Ademir? Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, Ana Paula. Muito boa tarde. Obrigada aqui pela sua visita. É um prazer receber o senhor aqui, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado. E daqui a pouquinho a gente vai ter o quadro Direito e Defesa do Consumidor com ele, o professor Armando Rovaio. Boa tarde, professor Armando. Tudo bem? Boa tarde, Ana Paula. Tudo bem? Tudo jóia. Então, olha, você está com dúvida, está com problema de consumidor? Você pode participar daqui a pouquinho aqui com a gente na Capital, que o professor Armando Rovaio vai tirar a sua dúvida. E você participa pelo nosso WhatsApp, que é o 983345777. 983345777. Porque o mundo ouve a capital. Tchau.